E está presente a nação vermelho e branco de Niterói e São Gonçalo Entra em cena vira touro Um peregrino sou e clama em oração Santa Corrana, acalma o meu coração Em Romaria peço e tirei-se a cor do metra divina Abençoe a vira touro, um peregrino sou e clama em oração Santa Corrana, acalma o meu coração Em Romaria peço e tirei-se a cor do metra divina Abençoe a vira touro Rosa Maria, egipciata da Vera Cruz Contosa, mãe de justiça, aos olhos do menino Jesus Suplicando por amor eu sou a tua voz Santidade interceda então por nós O seu amor traz conforto e proteção Te dedico toda a minha devoção Acabo na travessia do negreiro Você é um de correntes entre nós Abortou aqui no Rio de Janeiro A cura das superfeições Ela é Nossa Sagrada do Brasil Na Serra das Gerais Seu cortejo seguiu Desfundador Deituando latainhas Responde a nossa entidade Ela é Nossa Sagrada do Brasil Na Serra das Gerais Seu cortejo seguiu Desfundador Deituando latainhas Escolherás a entidade A rainha Reza 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 Deu exoterismo Sagrada exorcismo Em comunhão Malvados de que eu vim Em sua mente a atormentação Divino Divino amor Divino amor Divino amor Vem que tu seja a paz do Senhor Viva a tempestade A fria Bonança É orgulho da criança A revelação Da sua imagem Vem vem a salvação No céu De esperança De esperança Saga de fé No altar do samba Os filhos seus De joelhos Que tira esse amor De pedido Que na Abençoe a vida Vossa Vossa Maria Existência A gente marcereia o Calil Com goza, com justiça Aos olhos do menino Jesus Eu só estou em senhora Marcelo Calil Suplicando por amor Toda essa tua voz A gente vai vencer Doitão burlado Do seu âmbito Com força e proteção Te vestido pela minha devoção A canuta A cabeça do negreiro Você era o desvorente E grilões Abortou aqui nos rios de janeiro A cura das imperfeições Ela é Nossa grada do Brasil Na Serra das Gerais Seu povo fez o seu rio Resmulgador Vem do outro loterias Responde a nossa entidade A rainha Ela é Nossa grada do Brasil Na Serra das Gerais Seu povo fez o seu rio Resmulgador Resmulgador Vem do outro loterias Responde a nossa entidade A rainha Reza do exoterismo Sagrado exorcijo Em comunhão Malfado de que eu fiz Em sua mente a tormentação Divino amor Divino amor Tem que tu seja a paz do Senhor Vindo a tempestade A luz e a mudança Reluz da criança A revelação Da sua imagem A salvação O céu de esperança A salvação No altar do samba Os filhos seus De joelhos Clamam Ó sacra mulher Adorno sublime Comoまだ e que ela Que umaved normal Fizeuel Olá Um milagre do sol Ficando em coração Santa Florana, acalma o meu coração Vem com Maria, peço, me tira esse amor Negrade fina, abençoe a viradouro Negrade fina, abençoe a viradouro Negrade fina, abençoe a viradouro Com fé, todo mundo chega, tá querido? Isso aqui é viradouro O que é viradouro